Olá galera do canal, obrigado pelos likes, pelos comentários aí nos nossos vídeos Comprei essas rodas aqui, eu resolvi fazer o vídeo dela aqui, eu vou colocar na moto A roda da Scud, roda esportiva, eu comprei ela, vou colocar nessa moto minha aqui, foi uma 150 Aí vou tirar essas rodas de raio e colocar as rodas de liga leve Eu vou fazer um vídeo aqui pra mostrar pra vocês, eu nem abri aqui ainda, nem sei como é que tá esse trem Que tá esse, essa roda aqui, agora eu ia abrindo, eu cheguei aqui, tava doido pra ver aí Agora eu resolvi fazer um vídeo Vou abrir aqui, junto com vocês aí, pra vocês verem também Aqui estão as rodas Vamos ver se veio certo, né, do jeito que eu queria Eu pedi na cor grafite brilhoso Tá aqui dentro do saco, uma rodada aqui Tá uma rodada, uma liguinha Não é bem do que eu tava pensando não, mas Parece que é preto fosco esse tronco É grafite mesmo, só que ela não tem brilho não O meu anúncio lá era grafite brilhoso Mas fazer o que, né Tomara que dá certo na moto, né Comprei ela no Mercado Livre Saiu por R$ 499 Esse modelo aqui É o modelo da 150 Mix, da 150 Sport O pessoal fala que as rodas da Scud É as melhorzinhas que tem, sem ser a original Aí eu resolvi comprar pra fazer um teste Tirar a outra aqui pra ver Isso aqui é a traseira A roda traseira Complicado aqui pra mim Que eu tô sozinho Mas Vocês tem uma ideia Pisando Aqui tá a roda traseira Eu acho que vai ficar filé na moto Porque quando a moto coloca as rodas na moto Já muda a cara, né Fica Bem Diferente É isso aí, galera Então valeu Aqui eu já coloquei uns pneus nela Comprei ele no Mercado Livre também Os pneus Magno Traseira aqui É mais Mais grossão É Modelo Deixa eu ver o modelo dele aqui É NOMAD Esse aqui é 100 É 190 18 A A largura dele aqui é 100 Ficou Bem mais Cheião Na moto Ficou mais Filé Ficou mais Fica a dica aí Valeu, galera Esses pneus que eu comprei eles Foi O Mercado Livre também Foi 236 O par Com frete As rodas 499 Com frete É isso aí Até a próxima Valeu Quem gostou Dá um joinha aí Pra nós Pra ajudar nós Do canal Que aí vai incentivando A gente a fazer mais Vídeo pra vocês Vídeo pra vocês Vídeo pra vocês Vídeo pra vocês